TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, muito bom dia, quarta-feiras, 8 de junho de 2022, rapaz, mas a semana está passando, hein, ó, já estamos na meiuca da semana, é, quarta-feira, estamos ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1, ao vivaço nas ondas sonoras da Cultura FM, e é claro, de praxe, live, facebook.com barra JP News MS, facebook.com Cultura TVC, rapaz, mas eu estava com a saudade de vocês, nossa senhora, que saudade que eu estava com vocês, sério mesmo, vamos ao destaque do nosso programa de hoje, ó, nós vamos conhecer a história do seu Gabriel, que foi vítima de um roubo, ele ficou na mira dos ladrões por três horas, no final, perdeu seu caminhão. Governador do Estado muda a data da folga dos servidores públicos, e veja como fica o funcionamento do comércio na próxima semana, rapaz, mas tem feriado, hein, aniversário de Três Lagoas, Corpus Christi, rapaz, que coisa boa, hein, e é claro, se tem o Israel, tem que ter ela, Mari Verdam, muito bom dia, Mari. Bom dia, Israel, bom dia, mais um TVC agora, pra você que está aí nos acompanhando em casa, no trabalho, no carro, aí pela Cultura FM, olha só, fica com a gente, viu, porque hoje, quarta-feira, dia 8 de junho, temos muita informação pra você. E no TVC agora, de hoje, você vai saber também. Olá, Israel, bom dia pra você, bom dia a todos, Israel, a semana tá se encerrando, e daqui a pouco vai chegar o inverno e mais uma frente fria que tá prometendo. E eu quero saber de você, o frio te deixa mais preguiçoso? Vou trazer já já uma reportagem falando sobre os riscos de infarto e AVC quando faz frio, viu? É já já no TVC agora de hoje. Bom dia, Israel, o PROCON daqui de Três Lagoas divulgou uma nova pesquisa sobre os valores praticados nos combustíveis daqui de Três Lagoas. Daqui a pouco, eu trago outras informações sobre esse balanço. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC agora. TVC agora! Que bom estar aqui com vocês neste momento, neste horário. Eu sou Israel Espíndola e agradeço sempre a sua audiência. E eu sou Maristela Verdam, juntamente aqui com Israel Espíndola, aguardando a sua participação hoje, hein? WhatsApp, Facebook, o que mais? Mais um TVC agora, já chega, né? Nós chegamos na sua casa aí já pra levar informação, entretenimento e, claro, a sua participação. Tá bom? Pergunta se já compraram o presente do Dia dos Namorados? Já compraram o presente do Dia dos Namorados? Manda aqui pra gente. Nosso WhatsApp tá na tela. É o 992344539. Participe. Isso mesmo. 992344539. Você pode participar também mandando a sua mensagem pelo Facebook, facebook.com.cultura.tvc ou facebook.com.jpnews.ms. Participe você também. Bora dar o start? Play. Startou mais o programa e a gente sempre começa, né? O primeiro bloco trazendo aí as ocorrências policiais. Rapaz, você acredita que teve um caminhão que foi alvo de furto? Duas vezes? Meu Deus do céu. Rodrigo Lucas chega trazendo a informação do setor policial. Pois é, Israel. Ontem nós trouxemos a informação de um caminhão que havia sido furtado aqui em um bairro em Três Lagoas. Olha o que aconteceu. A vítima, o condutor do caminhão, ele foi até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento aqui de Três Lagoas, realizou o boletim de ocorrência e quando ele estava retornando pra sua casa, adivinha quem ele encontrou lá no local? Novamente, o bandido tentando furtar mais utensílios de dentro da carreta. Quando ele avistou o indivíduo, o bandido ali, ele acabou gritando com ele, né? Ô, esse carro tem dono. O cara acabou se assustando e acabou, ó, dando sebo nas canelas, acabou fugindo do local. Porém, ele deixou a bicicleta que ele utilizou pra chegar até o local. A bicicleta foi entregue na Delegacia de Pronto Atendimento aqui da cidade de Três Lagoas. O que chama atenção é a ousadia desse bandido que voltou novamente pra furtar essa carreta que estava estacionada, inclusive, em frente à casa da vítima. A vítima voltou novamente à Delegacia de Pronto Atendimento aqui de Três Lagoas, a DEPAC, realizou um novo boletim de ocorrência, mas agora o bandido ficou sem o seu meio de locomoção. Claro, né? Já fazer um apelo se ele quiser voltar à Delegacia pra buscar a bicicleta, a bicicleta está, então, na DEPAC aqui em Três Lagoas. Complicada a situação, Israel. Volto com você ao estúdio. Ei, Rodrigo, obrigado pela sua participação. Agora, duas vezes? O cara saindo da Delegacia, é isso mesmo? Encontra o cara tentando furtar o caminhão, gente do céu. Rapaz, o povo perdeu a noção mesmo, né? Simplesmente perdeu a noção do perigo. Meu Deus do céu, agora eu quero convidar você a conhecer a história do seu Gabriel. Ele mora aqui em Três Lagoas, ele trabalha com frete. E aí, recebe uma chamada pelo WhatsApp de um serviço e acaba perdendo o caminhão. O único instrumento, né? De trabalho. Vamos conferir na reportagem. O que restou do instrumento de trabalho foi apenas as fotos. O caminhão do seu Gabriel é do modelo Ford F4000. Aqui em Três Lagos, o experiente caminhoneiro realizava diversos fretes para várias regiões. Mas no mês passado, ele foi roubado e passou por momentos de tensão. Daí, cheguei lá, eles pegaram e me tomaram. Meu caminhão me amarraram, me deixaram no mato. Fiquei umas três horas amarrado, quase morri de sede, fome, que eu estava sem janta. Daí, a polícia, eu peguei e saí para a pista, pedi carona. Uma mulher pegou e parou. E pegou e me ligou para a polícia, para a polícia buscar eu. Seu Gabriel mora nesta humilde residência no Jardim das Acácias, em Três Lagoas. O primeiro contato com seu Gabriel aconteceu no dia 5 de maio, via WhatsApp. Do outro lado, o homem contratava o serviço de frete, ofertando um valor muito acima do praticado. Então, seu Gabriel se deslocou, saindo aqui do bairro Jardim das Acácias, até o estado do Paraná, no município de Colorado. Chegando lá, ele foi rendido por dois homens armados. Ele permaneceu refém por três horas, até conseguir o socorro. A conversa com o falso contratante ficou arquivada no celular. Do outro lado, este homem fez toda a negociação. Em determinado momento da conversa, se mostrava uma pessoa bastante preocupada com os custos do frete. Inclusive, citava o valor do combustível e pedágio. Mas tudo não se passava de encenação. Era pra buscar uma borracharia no Paraná, lá em Colorado. Pediu pra mim buscar uma borracharia, daí eu pedi dois mil pra ele, pegou e falou, não, não é pago os dois mil. Daí, quando eu ia na estrada, ele falou, não vai atrasar um pouquinho, eu tenho pago dois duzentos. Eu devia ter desconfiado, né? Pois é, seu Gabriel, deveria ter desconfiado. Mas já era tarde demais. Ele só lembra dos momentos em que teve uma arma apontada para ele. Cheguei em Colorado, esperei duas horas lá, daí eles chegaram lá, daí chegou um senhor e levou eu lá onde estava o carro com o revólver lá. Daí enfiou o revólver de mim, daí eu não vi mais nada. Fizeram se abaixar, né? Ah, até o Arthur estava com medo, depois eu estava esperando pra morrer mesmo, porque você está no meio de Deus, né? E o senhor cuidando lá, do lado. Muita sede. Daí, depois que meus parentes tiveram que buscar eu daqui pra lá ainda, que não tinha nem onde pra vir embora. Assim que foi socorrido, ele registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do Estado do Paraná. Mas eles passaram um mês e nunca mais teve notícia do seu caminhão. Agora, ele e as filhas estão rifando o único bem que seu Gabriel tem para comprar um novo caminhão. Agora, eu estou pedindo ajuda, vendendo umas cartelas, pra mim poder, de um Gol meu, pra poder comprar outro caminhão inteirar, pra outra 4 mil. A rifa só será sorteada quando o seu Gabriel vender todos os números. O Gol, que pertence à família, é do ano 1997, modelo 8. E o valor arrecadado será para comprar outro caminhão. Seu Gabriel, graças a Deus, o senhor está vivo. Graças a Deus, o senhor está vivo. Conversei com ele bastante, tanto aqui na frente dos estúdios, quanto lá na casa dele, lá no Jardim das Acácias. Graças a Deus, o senhor está vivo. É claro que o bem material faz falta. Afinal de contas, é seu instrumento de trabalho. É a sua ferramenta para o ganhar pão. Mas, vão-se os anéis, né, Ricardinho? Vão-se os anéis, mas que fiquem os dedos. Vamos trabalhar, vamos vender aí essa rifa, para que o senhor possa comprar novamente um outro caminhãozinho e continuar tocando a vida. Agora, eu fico pensando, gente, como é que um crápula, como é que um canalha pode aproveitar da situação? Como é que o senhor Gabriel ia desconfiar? Você viu na matéria falando, nem desconfiei, mas como é que ele vai desconfiar? Se o serviço dele depende do telefone, coloca lá o telefone, olha, preciso fazer um serviço aqui, tal, tal, tal. Como é que ele vai desconfiar? Difícil. E se você puder ajudar comprando a rifa, preste bem atenção. 99288-2269. Esse é o telefone do seu Gabriel. 99288-2269. O outro telefone é da Marielle, a filha do seu Gabriel, que também está empenhado na venda dessa rifa, é 981-981-32-3529. 981-32-3529. Ajuda que você vai estar fazendo um bem aí para um trabalhador, um cidadão digno aí, que merece, né? Merece aí o nosso acolhimento. Merece o nosso acolhimento. Seu Gabriel, força! Se precisar, pode contar aqui com o TVC agora, comigo e, claro, com toda a nossa equipe que sempre vai estar à sua disposição. Não só de você, viu, seu Gabriel? De toda a sociedade. Porque o nosso papel é informar, mas também é levar aí a população que puder ajudar. Pronto? Pronto! Conheceu o seu Gabriel? Conheci, seu Gabriel. Porque o seu Gabriel mandava mensagem aqui pra gente, mas não explicava, só falava que tinha que vender a rifa. Eu falei, não, seu Gabriel, você tem que explicar realmente pra gente poder te ajudar. Mas era tudo certo, seu Gabriel. Boa sorte, viu? Se Deus quiser. Mari. Oi. Tenho recados. Então fale recados. Eu tenho abraços, mas é depois, porque eu vim para fazermos a pose de milhões. Eu tô aqui até agora lembrando a ontem da Mara que ela tá implicando com a TV. Agora em um pouco eu tava olhando assim, falei assim, olhou assim. Tá incomodando a cor do cenário? Eu bati o meu braço na TV. Daqui a pouco ela fala assim, mas não tô gostando dessa cor aqui. Eu já falei que por mim a gente pode fazer rosa. Olha aí, ó. Não tô falando. Vamos parar de conversa, vamos lá. A Gisela Silveira Marques. Sim, conheço muito bem. Bom dia. Já estou aqui online esperando minha dupla favorita. Maravilhosa. Você sabia que ela mandou uma foto depois? Vou fazer aqui desse lado. Tá certo. Beijo, Gi. Ela mandou uma foto assistindo a gente da cozinha. É? Pelo computador. Ela tá fazendo almoço. Chegou convites? Não. Só mandou a fotinha. Ô, Marcello Batista, bom dia da Vila Nova, chuvinha da hora. Ah, que delícia, hein? Maravilhosa, Marcella. É, Marcella, mas não se empolga não, que daqui a pouco tem a previsão do tempo e você vai ver. O Ribamar Leite tá dizendo que lá no Jardim Alvorada, todos os dias ligado no TVC Agora, amo esse programa. Valeu, Ribá. Jardim Alvorada, né, gente? O Alexandre Garcia do Paranapungá. Todo dia ele manda esse negócio aqui de cavalgada. É pra gente aí, não é cavalgada? Não entendo. Explica. A Gelinda, boa tarde. Ana Gelinda. Beijo pra senhora. A Leisiane Lima também já está aqui. Bom dia. É Laís. Laís. Laísiane. Laís. Até o final do ano eu aprendo, Laís. Amém, viu, Laís? O HD é grande. Todos os dias eu falo pra ele. O HD é grande, mas já tá pifando. O Carlos Leandro. Bom dia, galera. Bom dia, Carlos. A Laís passa a minha foto aí com você e a Mari. Laís, com você e a Mari? Você tirou foto com ela? Eu não sei, ela que colocou. Mas você tirou foto? Não. Eu tirei foto com ela. Laís, eu passei a nossa foto. Passou ontem. Você não tá assistindo a gente, né? Tô vendo, viu? Pose de milhões. Pose de milhões. Prepare o seu celular na câmera frontal. Vai ficar assim? Aham. Até no 3, 2, 1. Então vamos lá. Deixa eu arrumar. Ai, termina de falar. Preciso mostrar pro pessoal. 3, 2, 1. Grande Nakamura. Olha o Nakamura. Aí sim, hein, Nakamura. É, todo japonês é fotógrafo. Ele já nasce com uma câmera digital. É isso? Takodaki. Takodaki, né, Nakamura? Nakamura-san. Rápido intervalo. Beijo, Nakamura. Obrigada. Rápido intervalo. Voltamos já com a previsão do tempo, hein? Tá chovendo. Será que vem frio? Sai daí, não. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No mês dos namorados, seu par perfeito está na Sofá Inbox. Ofertas imperdíveis em 10x sem juros no cartão para você se apaixonar. Sofá retrátil reclinável, 2,25 metros, 10x de R$ 159,90. Sem juros no cartão. Sofá retrátil reclinável, 2,82 metros, 10x de R$ 279,90 no cartão. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrátil reclinável de assento e encosto de R$ 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10x no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova Mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000,00 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo, só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem para Guará! De volta com o TVC agora desta quarta-feira. Imagens da rua Paranaíba, o centro de Três Lagoas. 26 graus. No momento em que foram feitas essas imagens, o tempo estava bem fechado, nublado, né? Pois bem, já choveu de manhã aqui em Três Lagoas. Pelo menos aqui no Vila Nova já caiu uma água. E neste momento está garoando. É isso mesmo que a gente tem essa informação, não é, diretor? Obrigado, viu, diretor? Então está aí, imagens da rua Paranaíba, 26 graus. É, meus amigos, a frente fria chegou. Vem trazendo essa chuva e de acordo com a previsão, vai ter essa chuva até sexta-feira. Depois, ó, temperaturas em declínio. Vamos saber, então, agora a previsão do tempo para Três Lagoas e toda a Costa Leste. Nesta quarta-feira, a previsão é de chuva fraca e moderada nas regiões Coni Sul e Sul Fronteira do Estado, com tempestades isoladas nestes locais. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 27 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Bom, eu falei dessa frente fria e ela realmente já chegou em Três Lagos trazendo chuva. E você sabia que durante o frio intenso, que aumentam aí os riscos de AVC e também do infarto? Pois é, a repórter Tati Simon conversou com o médico cardiologista sobre este assunto. Vamos acompanhar. Estamos a menos de 15 dias para a chegada do inverno, mas antes da estação mais gelada do ano iniciar, uma nova onda de frente fria promete atingir Três Lagos e boa parte da região da Costa Leste ainda nesta semana. Tempinho perfeito para cuidar da saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o frio pode aumentar em 30% os riscos de infarto e de AVC. O médico cardiologista Vitor Hugo Cavallini explica o porquê. Estamos acostumados com o calor muito intenso, né? Então, o nosso organismo, o nosso aparelho cardiovascular, ele não está tão preparado para esse clima intenso de frio que nós recebemos em alguns dias, né? Então, assim, você vê que é um frio que incomoda todo mundo, principalmente o sumatogrossense, né? Acostumado com calor muito grande. Então, assim, isso atrapalha muito o aparelho cardiovascular, principalmente as doenças coronarianas, né? Porque eu pego um paciente que tem alguma predisposição ou tem alguma placa, alguma obstrução nas coronárias discretas ou moderadas, com esse frio eles podem ter intensificar os sintomas dessas doenças ou até mesmo piorar o quadro clínico, né? Porque durante o frio, o que acontece? Nossos vasos, nossas artérias, elas fazem, nós chamamos de vasoconstricção. O que é vasoconstricção? Elas diminuem o diâmetro dela, elas encolhem, né? Então, se você tem ali dentro de uma coronária uma placa de 50%, 60% e vem com esse frio e faz uma vasoconstricção, essa lesão de 50% vai para 70%, que já é importante. Então, onde os pacientes aumentam o risco de infarto, de angina, de AVC, né? Por causa dessa diminuição do calibre desses vasos com o frio. Tanto é que nessa época é a época, assim, que dispara no pronto-socorro o número de pacientes com síndrome coronariana. Assim como o nosso corpo, o coração também sente frio e pode ser afetado pela queda de temperatura. Pacientes com doenças crônicas, com predisposição a problemas cardíacos e pessoas com mais de 65 anos, formam o chamado grupo de maior risco. Alguns fatores aumentam ainda mais o risco de uma pessoa ter um infarto. E são eles o tabagismo, diabetes, colesterol, hipertensão, o sobrepeso, o sedentarismo, o histórico familiar, além do estresse. Não importa se está frio ou calor. Devemos manter os hábitos saudáveis em todas as estações e temperaturas. Atividade física, manter a alimentação mais saudável, beber água e controlar o colesterol, a diabetes e a pressão arterial são cuidados essenciais que devem ser mantidos o ano inteiro. Isso é um grande problema para nós, que nós nos deparamos diariamente no nosso consultório. O paciente fica mais restringido a sair, fazer uma atividade, tudo. Nós procuramos orientar com que evite, pode até diminuir um pouco a intensidade, mas não pare. Porque o organismo precisa disso, ele não entende que você está com frio, que você está cansado, ele entende que o seu sistema está diminuindo a sua funcionabilidade. Então, nós sempre procuramos orientar com que não pare drasticamente, mas faça com uma menor intensidade, vai em algum horário que está mais quente, tem gente que está acostumada a acordar 4, 5 horas no momento e vai para a academia, é um excelente horário, mas no frio, está muito frio, então isso daí pode prejudicar. Então, vai num horário que a temperatura está mais amena. Em relação à alimentação também, né? Então, assim, nessa época é muito difícil, né? Mas nós temos que nos policiar e nos balancear, porque nosso organismo não reconhece como ah, está frio, vou comer pior, vou comer mais desregrado, está calor, vou comer... Não, então assim, o organismo não reconhece isso. Então, nós temos que nos policiarmos e tentar evitar o máximo possível dessas guloseimas aí do inverno. Desafio mesmo é conseguir manter a dieta à risca e a academia em dia nesses dias mais friozinhos. Sim, como muito. O que você gosta de comer no frio? Comida normal, porque eu não gosto de sopa. Sopa não é comida? Não. Então, eu me alimento normal mesmo. Mas você aumenta o consumo que você come? Você come mais? Como mais. Você sente mais fome? Sim, fome. E a atividade física não começou e não vai ser agora que vai fazer? Não, mais pra frente. No frio eu não vou sair daqui? Não, no frio não. Vou ficar em casa quietinha. Eu gosto mais de sopa, porque se não é as coisas mais quentes, né? Mais calórico. Então, é verdade. Agora, eu tenho uma pergunta pra senhora. A senhora sabia que é no frio que as chances de infarto e AVC é alta? Sabia, sabia. Eu não sabia muito. É o que mais aumenta, né? No frio. Tem, né? Porque... Cuida da saúde por isso? Cuido, graças a Deus. Tem diabetes e pressão... Tem. Tem o quê? Tem diabetes e pressão alta. Agora, no frio, não pode vacilar. É verdade, né? Que é... Qualquer risquinha de vacilar é um perigo. Você sente que no frio você fica mais relaxada com a alimentação? É... Eu fico mais preguiçosa também, né? Dá preguiça o frio. E... É, eu perco a fome, na verdade, no frio. Verdade? Aham, sério. Você foge a regra? Aham, sou do contra. É isso. E a academia? Você tem o costume de fazer? Não, eu quero começar, na verdade. Mas vai começar agora no frio? É, não é complicado. E água? Você toma água direitinho? Não muito. E no frio toma menos? Menos ainda. O inverno começa no próximo dia 21 e segue até 22 de setembro, quando iniciará a primavera. É, cuidado com a alimentação e cuidado com o corpo, evita um monte de problemas, tá bom? Então, já pensou você de casa renovada e ainda uma moto nova na garagem? Uma oportunidade dessa, só tem na promoção 25 anos de cores na sua casa. A Casa das Cores preparou ofertas imperdíveis para você que está construindo ou renovando. Ó, e ainda tem um prêmio incrível? Ouve só. A cada mil reais em compras e produtos, Coral, você concorre a uma moto zero quilômetro. Ficou interessado? Então, fica ligado nessas ofertas imbatíveis. Latex Renova Balde 18 litros, a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, o galão, de R$ 3,600, a partir de R$ 124,90. Latex Decora Matte Lata 18 litros, a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros, a partir de R$ 304,90. Só na Casa das Cores, você encontra os melhores produtos para a sua obra e ainda uma moto zero quilômetro. Não fique de fora, vá até a loja na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65, e aproveite essas ofertas da promoção 25 anos de cores na sua casa. Casa das Cores, casa com você. Dado o recado? Ó, o Sindicato dos Empregados do Comércio e Varejistas definiram o funcionamento do comércio em virtude do dia dos namorados e também do feriado, dos feriados. O dia dos namorados vai cair no domingo, dia 12. No entanto, o comércio de Três Lagos vai funcionar em horário especial no sábado, dia 11, como explica o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Eurides de Freitas. Já está definido, né? O comércio vai ficar aberto até as 16 horas, né? No sábado. Na próxima semana, no entanto, o comércio poderá ter funcionamento diferenciado, já que tem dois feriados. Uma quarta-feira, dia 15 de junho, o feriado municipal em comemoração ao aniversário de Três Lagoas. E no dia seguinte, o feriado nacional, dia de Corpus Christi. O comércio, Ana, ele quase não para, né? Com exceção a domingo e tal. Como os feriados caem durante a semana, normalmente as pessoas que não quiserem abrir vão permanecer fechadas e as que quiserem abrir têm que fazer um acordo com os dois sindicatos que estão abrindo, pagar hora extra para funcionário. Então, nós temos uma negociação. Então, de antemão, o comércio é fechado. As empresas que tiverem interesse em abrir, né? Será feita uma negociação, né? Já está feita uma negociação. A empresa entra com um pedido, né? Com pagamento de hora extra do funcionário e todos os direitos trabalhistas. O presidente do sindicato dos empregados do comércio acredita que a maioria das lojas devam funcionar nos feriados da próxima semana. Eu acredito que a maioria vão abrir, né? Assim, uma grande maioria, principalmente as lojas de redes, né? Elas dificilmente fecham, né? Porque se fecharem dois dias, é dois dias a menos de venda deles para cobrir o objetivo, para cobrir a meta. E o próprio vendedor, né? Que ganha comissão, para ele também não é bom. Bom, está aí dado o recado. Então, se prepara a agenda. Você que vai folgar, você que vai trabalhar, enfim, aproveite a semana que vem. E domingo, já tem. Já tem. É o dia, domingo. Comprei um galo, já está lá. Prontinho, vou entregar de presente. Ela mata, ela põe... Você comprou um galo? Está no meu Instagram lá. Coloquei lá o galo. Mas fale mais sobre isso. Qual é o intuito do presente? Vamos para as fotos. Porque o galo, ela... Eu ia falar uma bobagem aqui. Ela pode colocar, fala, despertador... Despertador, não. O Ricardinho que está ali, olha. Foi a ideia daquele cidadão ali. Vou te mostrar um dia aqui, viu, Ricardinho. Despertador, caneta com a pena. Ou se não, mata o bicho, põe na panela e enche o bucho. E enche o seu bucho. Não, não, que é um nó de galo. Para de conversa. Tenho dó da sua namorada. Dó. Eu quero saber. Dó. Por que você fica olhando tanto para lá e fica assim, ó. Dó. A Mari Verdun vai mudar esse estúdio. Se eu mudar, ele vai ficar muito bravo. Porque ele já queria ter mudado faz tempo. Não, eu não. Sim. Não. Se eu mudar, ele vai falar, nossa, Mari Verdun conseguiu mudar. Não, 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 não. Ah, Israel, 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 vamos aqui para nossas fotos, para nossa audiência. Vamos de abraços aqui, vamos. Tudo dá bravo. Vamos. Vamos. É uma vela boa, rapaz, não perco. Olha esse nenê lindo. Pera aí, deixa eu pegar o nome dele aqui, que são muitas fotos. A linda que ele visou, eu consigo ver daqui da reflexo. É o nenê. Pera aí, pera aí, pera aí. Que me mandou, mas muito obrigada, viu? Valeu. Um beijo para vocês. Tem que mandar, gente. Manda o nome. Manda o nome de vocês. Obrigado. Você é mamãe, papai, vovó? Foi ontem? Foi ontem essa, na nossa pose de milhões. Senhores, senhoras Smiths. Na nossa pose de milhões que o Marcelo nos avisou, que a gente esqueceu de fazer. Ah, tá. Lembra? Eu lembro. Então vamos lá, vamos. Vamos lá. Próximo. Vamos com a próxima fotinha. Ó. Gente, João Miguel também. João Miguel de Souza Dias, do Novo Oeste, do Bem Te Vi. Tamo junto. Qual Novo Oeste você vai hoje? Poxa, passei aqui ontem. Eu vou. Eu passei lá ontem. Eu vou hoje à tarde. Eu não sei qual, mas eu passei aí, passei na Vila Verde também. Eu tenho uma pauta hoje lá no Novo Oeste. Só não posso falar o condomínio, porque é uma matéria. Mas eu vou estar aí. Um beijo para você, viu? Tamo junto, irmão. Aqui nós temos... Ó. Ó, deixa eu sair aqui que eu estou tampando. Ó. A Darcy e o José Benedito. Eles são lá do Parque São Carlos. Está curtindo a nossa programação. O José é o último romântico. Tirou a foto com a patroa e mandou para a gente. É. Parabéns, José. É verdade. Só os homens são românticos aqui em Três Ladas. Não, não, mas eu tenho que... Eu não vi uma mulher sequer mandar a foto. Só os homens. Gente, ele não viu porque sou eu que recebo as mensagens. Por isso que ele não viu. Né, Israel? Mas eu quero parabenizar o José também. Porque eu sei que vocês, homens... Cinquentinha, hein? Eu sei que vocês, homens, não gostam de tirar foto. Não é mesmo, Darcy? Como não? Os homens não gostam de tirar foto. Como não? É, eu sei. Eu estou aqui todo dia, ó. Se não é as esposas falando para tirar foto. Todo dia eu estou aqui, ó. Você é um caso à parte, né, Israel? José, cinquentinha, hein? Fiz tua moral, hein? Bora. Promoção. Vamos aqui de mais fotos. Olha esse casalzão também que vem aí. Mais um? Mais um. A Joana e o seu Valdomiro. Ah, gente, eu adoro vocês. Eu adoro a família de vocês que está sempre aqui participando com a gente. Teve ou não teve? Joana, 35... Não, respeita porque é 35 anos de casado, tá, Israel? Teve. Muito amor. 35 anos de casado. Esses olhos brilham quando esse romântico chega ali e fala assim, você é minha vida, não é? É o romantismo, meu amigo. Olha o brilho no olhar. Lindos, lindos, lindos. Não, é. É, um espetinho. Um espetinho. Muito bem. Como é o romântismo, né? Valdomiro. Ô, seu Valdomiro, cinquentinha que essa semana estamos na promoção. Para, ele já está gastando com um presente para a dona Joana. Sério? É, para, não cobra não. E é caro porque ela merece. É? Nossa, está sabendo das coisas, hein, filha? Eu sei, eu sei, Israel. Arrasta para cima. Temos, temos, temos mais fotos? Temos mais fotos. Agora é a Gi, filha do casal, assistindo a gente pela live na cozinha, fazendo almoço. Beijo. Gi, estou sentindo um cheiro daqui, ó. Churrasco, eu tenho certeza que é na sua casa. Estou, ó, sentindo um cheiro. Tem um remédio que toma, que dá, tem uns negócios assim que... Para a lombriga? Isso. Verme? Quem que faz churrasco? Você não faz churrasco. Ricardo está aqui. Quem faz? Quem que faz churrasco em plena quarta-feira? A churrascaria faz. É. A Maristela, eu tenho uma coisa de tudo que faz. A Mara é rica. A Mara é rica. Eu não faço, porque eu estou aqui. R, Y, C, A, and elegante. Obrigado, tá? Gi, beijo para você, viu? Manda o endereço que a gente está com uma fome. Agora, olha a foto do Marcelo. Vê se você sente falta de alguma coisa aí, na foto do Marcelo. Está chovendo. Ele fez isso porque a gente fica pegando no pé dele das rolhas de vinho. E das tampas. E das tampas de breja. Aí ele falou, o quê? Não, hoje não. Hoje não. Ô, Marcelo, é brincadeira. É brincadeira. Pode mostrar, Marcelo. Pode chamar a gente também para tomar uma. Está tudo certo. Obrigado pelo carinho de sempre. Um abraço, Marcelo. Obrigada pela participação. Olha, pera, deixa eu falar o nome dela aqui. A minha é essa foto. Eu quero essa foto que eu vou postar no Instagram. Deixa eu ler o recado dela. Você não posta, eu posto. Eu posto, sim. Você não vem, não. Eu posto, você nem me compartilha. Você é assim, né? Mas olha, deixa eu ler o recado da Marcia Mendes. Ela falou assim, Mari, sou Marcia Mendes, morro de vergonha. De aparecer. Sou muito tímida. Eu também. Mas mesmo assim, arrisquei. Adoro vocês. Curto muito. Eu também. Todos os dias no almoço. Um beijo, Marcia. Marcia. Para você, viu? Eu te entendo, porque eu também sou muito vergonhoso. Tímido. É, sim. Nossa. Uhum. Nossa audiência que o diga. Vamos. No próximo bloco tem mais TVC. Muita informação. Ah, tem mais uma foto. Volta. Você está muito acelerado. Não é, mas é o tempo. Daqui a pouco o diretor me cobra. Você está muito acelerado. Esse é o Raul e a Lorena lá da Vila Alegre. Raul. Raul. Beijo, beijo, Lorena. Beijo, Lorena. Primeira fotinha que eu recebo. Então, seja bem-vindo às nossas participações ao TVC. Bem-vindo à família TVC Agora. Esta é a Mari Verdam. Eu sou Israel Espíndola. E já, já nós estamos chegando na sua casa para almoçar. Já volto. TVC Agora. O investimento na qualidade da educação começa agora, desde a alfabetização das crianças, com investimento de 8 milhões de reais no MS Alfabetiza. Tem material escolar e formação continuada para 5 mil educadores. Depois, os alunos já contam com uma rede de 132 escolas em tempo integral. É mais tempo para aprender. Com isso, a taxa de abandono escolar caiu. E hoje é inferior a 1%. Educação de qualidade? O governo de MS dá aula em todas as etapas. Governo de Mato Grosso do Sul. Liquida Jatodimo. Ofertas imbatíveis para você economizar. Piso extra a partir de R$ 23,90. Kit Deca para banheiro, R$ 139,90. Vitro com pintura e vidro, R$ 249,90. Tilha Brasilite, R$ 366,00 por R$ 1,10. R$ 99,90. Kit em sepa tema pronto para instalar, R$ 899,90. Comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Liquida Jatodimo. Não perca! Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500,00. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você. Não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor. Bem-vindo ao telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato reclinável de assento e encosto de R$ 3,740,00. Ele está por apenas R$ 2.580,00. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então, você viu aí que você, que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor. Segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor. E venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Arraia da Giga, garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Camisa junina xadrez infantil, só R$ 24,99. Pipoqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. Sexto telado 30 litros, só R$ 19,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraia da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. TVC, agora. De volta com o TVC desta quarta-feira. Está garoando aí, está chovendo. Como é que está o clima aí? Aqui na Vila Nova parece que está caindo uma garoa bem leve, né? Mas enfim, já falamos da previsão do tempo. Deixa eu mandar aqui o recadinho aqui para o pessoal que está no facebook.com.br JPNewsMS. É, o pessoal está ligado aqui. Eu não esqueci de vocês não, tá? Lívia Caroline, boa tarde. Nelson Matias também, boa tarde. Genilza Cabral, bom dia. Tiago Silva, bom dia. Tiago, não dá. Não posso, infelizmente. Mas enfim. Ó, segue o Tiago aí. Tiago Silva, Tiago normal. Tiago Silva no facebook. Ele tem um canal aí, parece que é muito bacana. Depois eu vou ver, tá, Tiago? E a Lívia Caroline está dizendo o seguinte. Ligadinha aqui na Fazenda Santa Clara, Alto do Sucuriu. Não perco um programa. Obrigado, Lívia. Que bom. Gosto muito de quando vocês falam isso. A Maísa Bariani Nogueira Camargo, a Márcia Batista, a Aparecida Bento Soares, também estão comigo aqui no JPNewsMS. Deixa eu colocar aqui meu celular em cima da plataforma. E agora sim, vamos dar sequência no TVC, porque a gente exibe agora uma reportagem especial preparada pela Tati Simon acerca do cenário da dengue em nossa cidade e todo o estado. Uma doença que todos os anos precisa ser combatida, especialmente na época do ano, né, entre outono e o inverno. Fortes dores no corpo, no fundo dos olhos e febre alta. Clássicos sintomas de dengue. E esses sintomas o Fabrício Floriano conhece bem. O pastor já teve a doença por três vezes. Essa parece que foi um pouquinho mais difícil e eu senti muitas dores. Fiquei uma semana em casa, eu não cheguei a ser internado. E foi muito difícil. Muitas dores no corpo, náuseas, um cansaço exagerado, algo assim muito complicado. Só quem passou pela dengue, eu não tive covid, mas quem teve covid diz que a dengue, covid e a dengue, diz que a dengue parece que ela traz um cansaço maior no corpo. Foi recente. Gente, semana passada eu fiquei afastado das minhas funções e foi muito difícil. A gente ouve muito falar sobre, ah, você tem que cuidar do seu quintal. O meu quintal é pequeno, praticamente não tem nada, não tem nada de terra, não tem nada acumulado, mas pode vir de um vizinho que, por estar desatento, não cuidar da sua casa, também, né, a gente nunca vai saber exatamente de onde vem. Fabrício ainda estava se recuperando da dengue quando o sogro dele também foi diagnosticado com a doença. O seu Edson teve um quadro ainda mais grave. Ele conta que as plaquetas despencaram e por isso precisou ser internado. A experiência não é muito boa, né, porque eu passei por um covid e após o covid eu tive a dengue. A dengue, eu acho ela pior do que a covid, porque ela derruba, dá muita dor no corpo, muito mal estar. Tem alguns casos que tem a dengue hemorrágica, eu não tive a dengue hemorrágica, eu tive a dengue, muita febre e muita dor no corpo e fiquei quatro dias internado. Eu tomei muito soro. Essa dengue, ela derruba, realmente, ela derruba. Dá uma fraqueza, você tem uns calafrios, muita dor no corpo e ela traz algumas sequelas. Por exemplo, no meu caso, eu estou com alergia no corpo. Eu mostrei aqui para você, aqui no braço. Então, ela traz alguns sintomas de alergia, uma coceira no corpo terrível. Mas eles não estão sozinhos. São 398 treslagoenses, vítimas do mosquito Aedes aegypti, que tiveram dengue somente neste ano. As estatísticas levaram Tres Lagoas ao ranking dos municípios com mais incidência da doença. Do radar da Secretaria Estadual de Saúde, Tres Lagoas aparece na lista vermelha. A capital, Campo Grande, lidera com mais de 3.400 casos prováveis da doença. Depois aparece São Gabriel do Oeste, com mais de 1.700 registros. A Mambai, Chapadão do Sul, Dourados e Ivinhema, com quase mil notificações. Ribas do Rio Pardo, com mais de 690 casos. E Três Lagoas, com 688 ocorrências. Apesar da classificação, o cenário ainda não é de alerta em Três Lagoas, segundo o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Hoje nós ainda temos casos notificados ainda, mas não estamos nem em surto, nem em epidemia. Estamos com números dentro do esperado, mesmo que nesse período mais seco e frio, mas ainda temos notificações desse caso das doenças. Apesar de nós estarmos no vermelho também, já na incidência alta, mas ainda em relação a outros municípios menores que Três Lagoas, nós estamos em uma situação melhor, mas não confortável para esquecer de fazer as atividades. As nossas visitas domiciliares, os nossos bloqueios, todas as ações estão sendo feitas. Nós estamos no Vila Aro, o bairro que mais tem registrado casos de dengue em Três Lagoas nas últimas semanas. O município, inclusive, já tem um saldo de quase 400 casos da doença desde o início do ano até agora. E parece que foi somente o mês de junho chegar que as temperaturas caíram e também os cuidados preventivos diminuíram. Porque é nessa época do ano em que os moradores costumam relaxar e deixam de olhar para os próprios quintais. Justamente para reverter essa tendência, foi que o governo do Estado lançou a campanha da Semana de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. A ação será realizada entre os dias 20 e 24 deste mês. Todos esses depósitos ficam o ano inteiro ali. Então você precisa ter atenção mesmo nesse período e fazer a manutenção pelo menos uma vez por semana. Vamos aderir à semana de conscientização que o Estado lançou, 20 a 24 agora de junho. Então fazer ação em todas as nossas unidades, em todo o município, chamando a atenção da população para nos ajudar nesse período, para lembrar que dengue também mata. Corre que muita gente associa dengue ao verão, que é marcado por chuvas e altas temperaturas. No entanto, é durante a estiagem que os cuidados devem ser redobrados. E não custa lembrar, se tem planta em casa, coloque areia no vazinho. Onde tem pet, precisa lavar e trocar a água do animal todos os dias. Limpar as calhas e cobrir todos os cantinhos que podem servir de acúmulo de água também é tarefa básica. Casa e comércio são o maior número de focos encontrados, principalmente nesses depósitos que eu te falei. Depósitos domésticos, depósitos que você consegue fazer manutenção. Os bairros da periferia têm encontrado um pouco mais de focos, mais altos nesse último Lira. Vila Aro está alto, Vila Piloto, a região aqui do Jardim Dourados, a Jardim Atenas. Então sim, a gente tem vários bairros das cidades que o índice está um pouco elevado e que tem maior número de casos prováveis de dengue nesse período. Alcides, o que preocupa mais? Casa que mora gente e eles não cuidam da própria casa, do próprio quintal ou casa desocupada para aluguel, para venda e que está ali parada? A casa que tem morador, que não se preocupa ou que fica muito fora de casa, que sai às 5 da manhã e volta só depois do expediente e que a gente não consegue fazer essa visita. A casa para aluguel e venda, a gente tem uma parceria com os sindicatos imobiliários e corretores, a gente pega a chave todos os meses e faz as visitas, vai lá, olha. Eles têm vedado os vasos, vedado os ralos, a gente tem muito pouco, poucas vezes você encontra um foco nesses locais. Sempre está bem cuidado. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, Três Lagoas registrou 398 casos confirmados de dengue. São mais de 7.500 em todo o Mato Grosso do Sul. 12 óbitos também foram registrados em sete municípios do estado. Nenhum foi em Três Lagoas. Para quem quer comprar com muita economia, agora Três Lagoas tem a maior loja e fábrica de sofás da região. É a Sofá Inbox. A Sofá Inbox tem como objetivo o cliente em primeiro lugar e acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Afinal, muitas pessoas têm o sofá como móvel preferido da sua casa, não é mesmo? Foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul com uma loja aqui em Três Lagoas. Designer, conforto, tecnologia e uma enorme variedade de cores. Para você, produtos à pronta entrega com pagamento facilitado em até 10 vezes, sem juros, no cartão. Em Três Lagoas, na Avenida Bruno Garcia, número 419, no centro. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Que bom, hein, gente? Bom, agora vamos falar do Procon. Procon, e Procon, hein? Olha só, porque divulgou uma nova pesquisa dos combustíveis aqui em Três Lagoas. O maior preço na gasolina foi de R$ 7,67. Porém, a gasolina na prazo pode passar dos R$ 8,00. Veja na reportagem. Com os constantes aumentos nos valores dos combustíveis, uma pesquisa rápida feita pelo consumidor pode aliviar o bolso dele. Pensando nessa estratégia, o Procon de Três Lagoas divulgou o último levantamento sobre os preços praticados nos postos do município. Essa também é uma estratégia adotada pelo vigilante Claudemir Santana de Souza. Com certeza, né? Todo centavo que a gente economiza aí no mês, ele é bem-vindo, né? A gente costuma sempre dar uma olhada nos postos de gasolina aí, porque a variação é muita. Às vezes chega até R$ 0,50 de um posto para outro. Certo, mas assim, o senhor falou que vai no posto que está mais acostumado. Pela qualidade da gasolina também, é perigoso também o risco? A gente vai também pela afinidade, amizade. Às vezes tem um enfrentista que é amigo, alguma coisa, a gente vai assim para dar uma força mesmo. De acordo com o Procon, a gasolina em Três Lagoas custa de R$ 7,25 a R$ 7,67. No entanto, em alguns postos de combustíveis, esse valor pode chegar a R$ 8,00, dependendo se o pagamento for a prazo. Ou seja, o vigilante tem razão, pois o levantamento apontou diferenças de até R$ 0,42, no menor para o maior valor praticado. Já no caso do etanol, a variação gira em torno de R$ 5,15 e R$ 5,69. A diferença chega a R$ 0,54. Apesar dessa variação, o operador de máquinas fixas, Edelvan de Souza, afirmou que prefere ir em um posto de confiança, pois o menor valor dos combustíveis pode conter armadilhas. Eu possuo um veículo, uma moto, e sempre boto no mesmo posto de gasolina a gasolina para ter uma garantia de qualidade, até se acontecer alguma coisa, eu poder correr atrás, procurar resolver. E fico assim, né? Não correndo muito atrás daquele menor preço, porque pode sair mais caro depois. Tá certo. Bom, deixa eu mandar um abraço para Inês Leão. Ela está dizendo, bora almoçar, voltar para o trabalho com chuva. É isso aí, Inês. Não perder o pique. Rapidinho, eu volto com mais informação. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro? Isso mesmo. Só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem para Guará. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS-CAP e cedendo direito de resgate. A desculpa acabou. O MS-CAP está sorteando uma casa mobiliada com carro na garagem. É isso mesmo. Uma casa mobiliada com um mob na garagem. E tem mais. O primeiro ao terceiro sorteio, R$ 10.000 em cada. No Super Giro, R$ 20.000 de R$ 2.000. E no quarto sorteio, uma casa mobiliada com um mob na garagem. MS-CAP, ajude e concorra. Arraia da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Vestido junino infantil, só R$ 34,99. Cuscozeiro de 2,2 litro, por R$ 24,99. Conjunto com 10 pote retangular Jaguar, só R$ 14,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraia da Giga. A Giga, a gigante do seu lar. A Giga, a gigante do seu lar. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. A chegada da pandemia impactou a vida financeira de milhares de famílias, especialmente as mais pobres. Para reduzir desigualdades, o governo do estado criou o programa Mais Social, que concedeu o auxílio de R$ 200,00 para 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade. E neste ano, o benefício foi ampliado. As famílias agora receberão R$ 300,00 para ajudar na compra de alimentos, produtos de higiene e gás de cozinha. Além disso, o governo do estado está pagando a energia elétrica de 152 mil famílias de baixa renda, sem gerar nenhum custo para os demais consumidores. Agora que as coisas vêm se ajeitando, né? Já teve vezes que eu queria R$ 5,00 para dar um ponto aos meus filhos e eu não tinha. Então assim, esse benefício veio no momento certo e na hora certa. Eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer o nosso governo. Governo de Mato Grosso do Sul Volta com o TVC agora desta quarta-feira. Olha aí imagens da rua João Silva, 26 graus neste momento, inclusive a máxima para hoje não passava dos 27 graus. Então está aí essa temperatura amena, bastante gostosa inclusive, né? Já falamos da previsão, tem chuva hoje, amanhã, na sexta-feira, meu amigo. Prepara o cobertor, prepara o pelego porque a temperatura estará em declínio, tá certo? Você vai precisar de algum serviço de órgão público na próxima semana? Então atenção que o governo do estado mudou a data do ponto facultativo na capital e alguns municípios do interior. A informação com ela, Ingrid Rocha. O governo do estado decidiu transferir o feriado municipal de Santo Antônio do dia 13 de junho para o dia 17 de junho. Com isso, os servidores estaduais trabalham normalmente na próxima segunda-feira, dia 13, e folgam no dia 17, que será uma sexta-feira. A medida vale para alguns municípios de Mato Grosso do Sul. São eles Campo Grande, Bataiporã, Corumbá, Costa Rica, Jardim, Porto Murtinho e Terenos, onde a data é considerada feriado municipal. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado. Vale destacar que aqui em Campo Grande, o dia 13 não será feriado. No ano passado, como uma medida para enfrentar a pandemia de Covid-19, a Prefeitura decidiu adiantar alguns feriados, entre eles o feriado de Santo Antônio, no dia 13. Além disso, o dia 26 de agosto, que é aniversário de Campo Grande, também não será feriado na cidade por causa desse adiantamento de feriados. Com isso, então, os servidores públicos municipais trabalham normalmente nesse dia 13 e também no dia 26 de agosto. No próximo ano, os feriados voltam à capital sumatogrossense. Junho é o mês de festa junina, então vem para o Arraiá da Giga, porque esse ano vai ter festa junina, sim, senhor! Simbora preparar aquela festança com os produtos da Giga e garanta a alegria do seu Arraiá. Camisa junina xadrez infantil, R$ 24,99. Ô, diretor, não tem musiquinha de festa junina, não? Fica tão chato. Pipoqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. O cesto telado de 30 litros, só R$ 19,99. No Arraiá da Giga, você encontra tudo para decorar o seu Arraiá e ainda parcela as suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do seu lar. Ô, Mari Verdam, a Giga fica na Avenida Antônio Trajano, bem na esquina com a Munir Tomé. Confere, Ricardinho. Número 451. Alguém está mandando a mensagem perguntando o endereço da Giga. Tão fácil, fácil. Avenida Antônio Trajano, bem na esquina com a Munir Tomé. O número 4. Obrigado, Mari. Poxa vida, é verdade, Ricardinho. Bem tão bem lembrado. É um prédio giga, gigante. Passe na Giga e faça suas compras para o Arraiá. O projeto de lei que instituiu a Lei de Diretrizes Orçamentares, a LDO para 2023, começou a tramitar na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Ana Cristina. O projeto que deve ser aprovado até o mês de julho foi encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, a CCJ, para emitir parecer. A LDO traça as diretrizes para a elaboração do orçamento anual do município e prevê metas, prioridades e quantifica as despesas e projeta a receita. Para 2023, a meta prevista de arrecadação é de R$ 1,14 bilhão de reais. Para 2024, R$ 1,77 bilhão de reais. E para 2025, R$ 1,13 bilhão de reais. Antes do projeto da LDO ser encaminhado para a Câmara, a Secretaria de Finanças realizou audiência pública para ouvir a opinião da população. Bem, nós temos obrigatoriamente os instrumentos de planejamento, que são o PPA, que é o Plano Plurianual, que são para quatro anos. E anualmente, para que a gente possa elaborar o orçamento, nós temos que ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que ela faz? Ela traça metas e prioridades e fala para a gente quantificar, estimar a despesa e projetar a receita. Então, essa lei regulamenta a criação do orçamento para o ano de 2023. E nós vamos discutir ela agora. Ainda de acordo com o diretor de Finanças, Reinaldo Anjos, uma enquete também foi realizada para que os moradores opinassem sobre as prioridades de investimentos na cidade. Fizemos uma enquete, colocamos uma série de serviços que as secretarias oferecem para a população, porque a LIDEO trata com metas, né? Então, essas metas são diretrizes que vão ser seguidas na criação do orçamento do ano de 2023. Estamos aqui, novamente, eu e a Mari Verdã. Mari Verdã e eu. Sim, e eu tenho abraços, Israel. Inclusive, ontem eu dei um passeio aqui, um passeio pelos bairros aqui de Três Lagoas para gravar uma matéria super especial. Sim, andei entre os bairros para saber quem que ia me receber em casa. Eu trabalhando, lavando roupa, passando pão, cuidando dos meninos e a bonita passeando. Mas eu estava passeando para trabalhar, para gravar matéria. Inclusive, matéria especial que vai no Mari Help hoje. Então, uma da tarde não perde, não, a casa sua que vai. Vem aí, é isso aí, esportes, vem aí pulseira de prato e a casa é sua, Mari Help. Mari Help. Ó, a Leia e o Odair. Eu acredito que o bairro deles era um Vila Verde ali. Casal 10. Maravilhosa, me atenderam super bem. A matéria a respeito de Sobredeng, né? Perguntei para eles, eles me atenderam super bem. Beijo para vocês, obrigada pelo carinho, pela audiência. Ah, deixa eu te falar uma coisa que eu até esqueci de te contar. Fale, fale. Ontem eu, infelizmente, tive que ir até um velório, né? Da minha tia, irmã da minha avó. Mas nesse velório tinha um amigo. Muito obrigada, tinha um amigo da minha tia que assiste, o Seu Silvio. E ele falou assim, ô menina, eu te conheço da TV. Cumprimentei ele e tal, ele manda um abraço para o grandão, que é você. Não é grandão, é animal de grande porte. Obrigado, Seu Silvio. Obrigado, Seu Silvio, um abraço carinhoso. E olha, Israel é grandão mesmo. Eu estou de salto, mas eu sem salto, fica aqui. Eu devo ficar aqui, mais ou menos. Vamos de patinhas. Ai, ai, ai. Ô, diretor, não tem musiquinha, Alegre? Eu preciso de música, de animação. Às vezes só não está o retorno aqui para a gente. Então, liga o retorno para mim. Kevlin. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quem mandou foi a Gabriela. Gabriela, obrigada por mandar essas fotinhas da Kevlin. Ai, linda. Beijo, viu? Qual que é a próxima? Próxima. Ah, essa ele já viu. Não. Eu fiz questão de mostrar essa foto para ele nos bastidores, porque... Brincadeira, hein? Quem que mandou? Não, o povo, vou te falar, viu? Não chama para o almoço e ainda fica... Filha, sabe desde que horas estamos aqui? Desde as 5h30 da manhã aqui na Labuta. Você acha que começa 11 horas, né? Começa 11 horas. Mas olha, olha isso aqui. Que delícia. Limãozinha. Nossa. E por... Ah, a mandioquinha. Olha a poruruquinha aqui, ó. A mandioquinha amarelinha, ó. Que delícia. E aquele copinho com aquele suco assim, geladinho. Nossa, faltou uma farofinha aqui, ó, na foto. Também, 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 também. Eu sei que na sua casa tem, Márcia. Quem mandou foi a Márcia Mendes. É, Márcia. Uma farofinha aqui, ó. Engraçado, né, Márcia? Tava tímida, né? Te defendi. Olha o que você me faz. Brincadeira. Beijo, Márcia. Beijo pra você. Obrigada, maravilhosa. Ó. Essa é a filha do Marcelo. Marcelo Batista. Marcelo? Sim, ela vai completar mais um ano de vida agora, dia 9. Amanhã. Mais conhecido como amanhã, né? Dia 9 é amanhã. É, mais conhecido como amanhã. Também como quinta-feira. Deixa eu ver se ele mandou. Marcela Batista é o nome dela. Ah, isso. Marcela, linda, maravilhosa. Beijo pra você. Ele não falou a idade? Feliz aniversário. Não falou. É a Tatá. Beijo, Tatá. Beijo. É Marcela. Não. Tá, Tatá. É que a gente é íntimo, né? Desculpa, você não conhece as pessoas e aí você fica assim, retraída. Você acha que é íntimo, né? Mas eu, como eu conheço o meu amigo Marcela, a filha é a Tatá, então eu já chamo de Tatá. Então tá bom. Tá bom? Temos mais? Não. Tá bom? Ó, pessoal, manda sua mensagem, participe conosco, enfim, venha fazer parte desta família. Eu e a Mari estamos aqui de braços abertos pra receber vocês, tá bom? Inclusive, vem aí RCN Esporte, se você que é ligado no esporte, ó. Já manda aqui pro pai que camisa 10. Obrigado. Tá bom. Vem aí RCN Esporte. TTC, agora! Liquida Jatodimo, ofertas imbatíveis para você economizar. Piso extra a partir de R$ 23,90. Kit Deca para banheiro, R$ 139,90. Vitro com pintura e vidro, R$ 249,90. Tilha Brasilite, R$ 366,00 por R$ 1,10, R$ 99,90. Kit em Sepa Tema pronto para instalar, R$ 899,90. Conte.